VEM POR AQUI 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 Dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo meus braços Dizem-se-seguros de que seria bom que os ouvissem Quando me dizem VEM POR AQUI Com olhos com os olhos e laços E armo meus olhos e reunia e cansaço E cruzo os braços E nunca vou por ali A minha glória é esta Criar desumanidades E não acompanhar ninguém Que eu vivo com o mesmo sem vontade Porque rasguei o ventro a minha mãe Não, eu não vou por aí Só vou por onde me levam meus próprios passos E se o que busco é saber, nenhum de vós Me responde POR QUE ME REPETIS VEM POR AQUI Eu prefiro escorregar nos Becos lamacentos como farrapos Arrastados pra sangrentos aí e por aí Servia o mundo Foi para deflorar florestas virgens E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada O mais que faço Não vale nada E como pois sereis vós Que me dareis impulsos, ferramentas e coragem Para eu derrubar os meus obstáculos Correm vossas velhas sangue velho dos avós Voz a mais do que afasto Eu amo longe A miragem Amo os abismos, as torrentes e os desertos Ida Tendes estradas, tendes jardins Tendes canteiros Tendes patas Tendes tetos Tendes regras e tratados filósofos E sábios Eu tenho a minha loucura Levanto Como um fácil me arder da minha loucura E sinto sangue e espuma E canto com os meus lábios Deus e o diabo é quem me guiam E mais ninguém Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mais eu E nunca precipio nem acabo Nascido o amor que é de Deus e o diabo Ah, que ninguém me dê piedosas intenções Ninguém me peça definições Ninguém me diga Vem por aqui A minha vida é um vendaval que se soltou É uma onda que se levantou É um átomo a mais que se animou Não sei por onde vou Não sei para onde vou Mas sei que não vou por aí É como um vendaval que se soltou É como um vento Vem por aqui Dizem-me os olhos cansados Não, cara Dizem-me alguns Dizem-me alguns Mais ninguém Os tetos Tem os est... Aça Eu esqueci Vivo com o mesmo sem vontade Que eu vivo com... Calma Atenção foi câmera Aça Vem por aqui Dizem-me alguns Dizem-me alguns Com óleo doce Mas não importa o que é importante Prefiro escorregarem Dos becos lemacentos Que ninguém me peça A partir daí Arrastar como farrapas Os meus pés saíram Ido Tens estrada Tens... Não, não Não vai dar chico daí Tá... Tá... Tá sinistro o negócio Só que eu busco saber Nenhum de vós meia Psss Dizem-me a minha morte Já aconteceu É como um vendaval que se soltou Eu esqueci Calma, calma Deixa eu ver É agora? Pra eu fazer? É... Hã? Sim Ah... Não, amanhã a gente vai ficar aqui Não, mas eu pensei que você ia falar Tipo... Agora Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto